Damos graças a Deus por podermos estar aqui convosco neste estudo hoje sobre as testemunhas de Jeová. No último estudo que fizemos sobre os Adventistas do sétimo dia, houve alguém que chegou ao pé de mim e disse Pastor, talvez não seja bom estar a falar das outras religiões. Parece mal, não é? Temos que respeitar. Ora, eu gostaria de dizer aos irmãos que nós amamos as testemunhas de Jeová. E eu gostaria de dizer uma coisa, gostaria que os irmãos olhassem para a declaração dos direitos do homem. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os irmãos vejam que esta declaração diz Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Agora, a pergunta que eu faço é esta. Se as testemunhas de Jeová podem andar de casa em casa, batendo às nossas portas, qual é a razão por que nós não podemos falar daquilo que queremos? A Palavra de Deus nos diz que, efetivamente, nós devemos falar. Nós não vamos falar como na última vez que fizemos o estudo sobre os Adventistas. Nós hoje vamos deixar a parte histórica para os irmãos lerem nas folhas que estão sendo distribuídas e, então, em casa, com calma. Certamente, também, nós iremos avançar um pouco rapidamente, porque tentar resumir só a parte doutrinária é muito difícil, não é? Nós vamos fazendo o possível. E, não sei, se alguém quiser acompanhar o estudo com o livro que substitui a Bíblia nas testemunhas de Jeová, que é o Novo Mundo, a construção do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, eu tenho aqui, se alguém quiser acompanhar, pode acompanhar. Vamos olhar, então, primeiro para a Bíblia. A Bíblia, as testemunhas de Jeová creem que a Bíblia é a Palavra de Deus. Mas, para compreender a Palavra de Deus, os seus crentes, os seus fiéis, têm que seguir aquilo que Roussel, que foi um dos fundadores das testemunhas de Jeová, escreveu nos seus livros. E, ninguém pode interpretar a Bíblia sem dois folhetes muito importantes que as testemunhas de Jeová têm, que é a Sentinela e, também, a tradução do Novo Mundo. Ora, uma das coisas que nós verificamos e a experiência nos tem ensinado é que as testemunhas de Jeová usam meias-verdades para ganhar a simpatia dos seus adeptos. Aqueles que já tiveram contato com as testemunhas de Jeová verificarão, certamente, que eles usam versículos isolados, tirados do contexto, para apresentarem aquilo que querem. Mas as testemunhas de Jeová têm, então, um livro que é aquele livro que substitui a Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então, meus amados irmãos, este livro, nós devemos ter muito cuidado com ele, eu tenho aqui um, para, se alguém quiser acompanhar o estudo, pode fazê-lo. Então, vai sendo, em cada edição que é efetuada, vai havendo traduções falsas da Palavra de Deus, versículos que são escritos propositadamente para que as pessoas compreendam a sua doutrina. Então, os versículos são modificados conforme a doutrina deles. E, então, nós vamos ver algumas comparações entre a Bíblia e esta enganosa tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E, então, vamos ver, então, a primeira parte. Em João, capítulo 1, verso 1, a Palavra de Deus diz, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, estava com Deus. Ora, esta é uma declaração que prova que Jesus Cristo era o Verbo. Agora, notem aquilo que está escrito na tradução do Novo Mundo. No princípio era a Palavra e a Palavra estava. E a Palavra era um Deus. E a Palavra era um Deus. Não era Deus, como diz o texto que nós lemos. E esta mudança foi feita para apoiar a negação das testemunhas de Jeová de que Jesus é Deus. Nós iremos depois mencionar exatamente essa prova. Vamos para outro versículo. Em Lucas 23, 21 e 26, nós lemos que Mas eles clamavam em contrário, dizendo, Crucificam! Crucificam! E quando o iam levando, tomaram um certo simão e puseram-lhe uma cruz às costas para que o levasse após Jesus. A tradução do Novo Mundo menciona estes mesmos versículos de uma maneira diferente. Começaram então a berrar, dizendo, Para a estaca, para a estaca com ele. Então, quando o levaram, pegaram Simão e o puseram nele a estaca da tortura para levar atrás de Jesus. Eu gostaria de dizer aos irmãos este ponto que é importante. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus não foi crucificado, mas que sim, Jesus foi pendurado numa estaca. Uma só estaca. Ora, a Palavra de Deus nos mostra que Jesus não foi pendurado numa estaca, que ele foi crucificado, os irmãos certamente se lembrarão daquelas passagens que Jesus mostra as suas mãos furadas pelos pregos e os seus pés, não é? Ora, pendurado na estaca, era em cordas só num pau. Vamos ver outra passagem, em Colossenses 1,16. A Bíblia diz, Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, e tudo foi criado por ele e para ele. E na tradução do Novo Mundo, das testemunhas de Jeová diz, Porque mediante ele foram criadas todas as outras coisas. Todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Notem que esta palavra, outras, foi precisamente acrescentada para apoiar a falsa doutrina que as testemunhas têm. Vamos ver outra passagem, em Hebreus 1,8. Diz a Bíblia, Mas a respeito do Filho disse, O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. E na tradução do Novo Mundo diz, Mas com referência ao Filho, Deus é o teu trono para sempre. Ora, nós verificamos que a ordem das palavras aqui está trocada e acorde com o ensino deles. Em Lucas 23, 43, nós lemos, E disse-lhe Jesus, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta é uma passagem que eles usam constantemente. Porquê? Porque a tradução do Novo Mundo deturpa este versículo, alterando a vírgula. E diz, E ele lhe disse, Deveras, Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Portanto, a deturpação da mensagem, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse àquele homem que estava pregado na cruz, Na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a testemunha de Jeová dizem que o que o Senhor Jesus diz, Eu te digo hoje, Eu te digo hoje, não amanhã. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Portanto, deturpação. Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. E diz a tradução do Novo Mundo que foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais não são lícitas ao homem falar. Portanto, nós encontramos muitas deficiências nesta tradução. E como eu disse no princípio, cada vez que é feita uma edição da tradução do Novo Mundo, eles vão alterando aqueles versículos que podem causar confusão. Mas é uma coisa extraordinária. por mais que a Bíblia seja modificada para eles, há sempre passagens que contrariam as suas doutrinas. Em Apocalipse 2.7, nós lemos o seguinte, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Tomem atenção no que diz a tradução do Novo Mundo. Aquele que vencer, considerei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Portanto, é uma visão profética que eles apresentam. Mas vamos analisar agora as suas principais heresias e vamos começar pela trindade. Precisamente pela trindade. Estes jovens de Jeová negam a trindade. E afirmam que esta é da origem pagã e racional e que a palavra não se encontra nas Escrituras Sagradas. Ensinam que Satanás é o autor da trindade. Os irmãos, tomem atenção. Ensinam que Satanás é o autor da trindade. E esta provém das comunidades pagãs como os egípcios, os babilónicos, os hindus e os outros. Ora, o que é que diz a Sagrada Escritura? A palavra de Deus nos diz que a trindade é a união de três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo em uma só divindade sendo iguais e eternas. E cada uma das três pessoas é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E os irmãos depois com calma nas vossas casas podem ler todas as passagens que estão mencionadas na folhinha que foi distribuída. Ainda há mais folhas, irmã? Ainda há mais. Alguém que não tenha as folhas? Ali daquele lado, não tenha. Quem não tiver folha, levante-se o seu braço para a nossa irmã. Ora, vamos ver aquilo que a Bíblia diz. E as três pessoas da trindade chamadas de Deus na divindade. Pode passar um slide? Exatamente. Não sei se os irmãos estão a ler estão a ler bem. Eu tentei pôr em escuro com as letras em branco mas parece que tenho a impressão que pôr em branco com as letras em escuro é melhor, realça mais. Mas uma coisa é nós vermos no computador e outra coisa é vermos projetado com esta claridade toda. Ora, em Efésios 4, 6 nós lemos um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos. Portanto, nós verificamos aqui que o Pai é Deus. Em 1 João 5, 20 nós lemos E sabemos que já o Filho é vindo e nos deu um entendimento para conhecermos que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos isto é em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, verificamos aqui que o Filho é Deus. E em Atos 5, 3 e 4 nós lemos Disse então Pedro Ananias porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder porque formaste este desígnio em teu coração não mentiste aos homens mas a Deus. Nós verificamos aqui então que o Espírito Santo é Deus. No slide seguinte os irmãos podem ver aí um quadro demonstrativo da trindade e nós não vamos agora debruçar-nos sobre este slide porque os irmãos depois em casa podem ver e nós verificamos que Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo todas estas três pessoas são onipresentes onipotentes oniscientes são criadores são eternos santos santificadores e salvadores portanto nós podemos verificar e os irmãos então com calma podem verificar lendo todas as passagens que estão mencionadas vamos ver então o que as testemunhas de Jeová pensam de Deus elas dizem que apenas Jeová é o Deus verdadeiro os demais nomes de Deus são apenas títulos e dizem as testemunhas de Jeová que Deus não é onipresente não está em vários lugares ao mesmo tempo porque é uma pessoa possui um corpo ele está confinado ao céu a fim de exercer o seu comando sobre o universo ele usa o seu poder o seu Espírito Santo que é a força ativa ora a palavra de Deus diz-nos precisamente o contrário diz-nos havendo Deus outrora falando falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual fez também o universo ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênio que está no seio do Pai é quem o revelou nós verificamos então que as testemunhas de Jeová negam Deus como sendo de facto aquilo que a palavra de Deus nos diz e no slide anterior os irmãos podem ler naquela que nós mencionámos Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo aquelas passagens que efetivamente Deus é Deus mas também aqui em Jesus Cristo então eu gostaria de chamar a atenção porque é uma das forças que as testemunhas de Jeová muito usam as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus negam que Jesus seja Deus e negam também a sua encarnação as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus não é o eterno Filho de Deus e que é um anjo criado encarnado no Arcanjo Miguel ora dizem que morreu numa estaca como já dissemos e não numa cruz que a sua ressurreição corporal não existiu e que a sua volta visível é um erro estas são as afirmações das testemunhas de Jeová ora o que é que a palavra de Deus nos diz a palavra de Deus nos mostra a divindade de Jesus Cristo em diversas passagens que os irmãos depois podem ler e é interessante nós lembrarmos aquilo que o apóstolo Paulo disse se Cristo não ressuscitou quem sabe o resto é vã a nossa fé o próprio apóstolo Paulo afirma a ressurreição de Cristo e a Bíblia também nos diz que Jesus foi crucificado sepultado e ressuscitou e diz-me ainda que o Senhor Jesus irá voltar esta é uma afirmação grande mas ainda outra coisa que estes minhas Jeová ensinam de Jesus Cristo é que Deus Pai eliminou o corpo de Jesus dissolvendo-o em gases notem os irmãos tudo aquilo que eu estou aqui a mencionar não é minha alta vontade é o que está escrito exatamente nos ensinos e na doutrina das testemunhas Jeová por isso é que eu trouxe o livro que eles usam como Bíblia para que os irmãos possam acompanhar mas já está ali um jovem além está certo está certo não é ora a Bíblia ensina-nos claramente que Jesus é Deus Jesus morreu foi sepultado e ressuscitou o seu corpo não foi dissolvido em gases como afirmam as testemunhas Jeová porque aquela passagem que há pouco mencionei quando o Senhor Jesus apareceu aos discípulos lá no cenáculo Tomé estava na dúvida e o que é que o Senhor Jesus disse vê as minhas mãos do meu lado estão aqui os sinais dos cravos não é e da lança e eu estou aqui é sinal que eu ressuscitei portanto meus amados irmãos Jesus como dizem as testemunhas Jeová ou afirma Jesus não vem na forma humana mas como criatura espiritual é interessante notar-me aquilo que os anjos disseram aquelas pessoas que estavam vendo o Senhor Jesus a subir ao céu eles disseram esse Jesus que dentro de vós foi recebido acima do céu há de vir assim como para o céu o viste dizer ora notem que as testemunhas Jeová afirmam que o corpo de Jesus foi dissolvido por Deus em gases ora é impossível nós mediante aquilo que a Sagrada Escritura nos apresenta nós aceitarmos esta doutrina e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus virá da mesma maneira diz-nos que Jesus será visível todo o olho o verá todo o olho o verá as testemunhas Jeová dizem que Jesus não virá assim virá apenas numa forma espiritual e nos recordamos que João lá no livro do Apocalipse ele escreveu eis que venho com as nuvens e todo o olho o verá até os mesmos que o trespassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele portanto os irmãos podem ver que a Bíblia afirma que todo o olho o verá e gostaria de chamar agora a atenção dos irmãos para um outro texto que as testemunhas Jeová usam para argumentarem contra a divindade de Jesus e é interessante notar as semunhas Jeová até 1954 aceitavam exatamente que o Senhor Jesus era divino era o próprio Deus a partir de 1954 as coisas alteraram-se mas as semunhas Jeová usam muito este versículo João 14 28 se me amasseis certamente exultarias por ter dito vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu e então aqui é a dúvida que as semunhas Jeová colocam aos crentes principalmente àqueles que eles visitam como é que é como é que é possível então o Senhor Jesus dizer que o Pai é maior do que eu se eu também sou Deus como é que agora afirma que o Pai é maior do que eu ora nós temos a resposta que nós encontramos na pergunta que Filipe fez a Jesus quando pediu mostra-nos o Pai e o que é que o Senhor Jesus disse estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido Filipe quem me vê a mim vê o Pai Tomé respondeu e disse Senhor meu e Deus meu nós verificamos aqui nosso Senhor Jesus Cristo tem duas naturezas a natureza humana e a natureza divina portanto ele é verdadeiramente Deus como a Sagrada Escritura nos afirma em diversos lados mas vamos agora para o Espírito Santo meus irmãos eu peço desculpa porque é muito difícil dar um estudo destes só numa lição e pediram para ser só desta vez numa lição em vez de serem duas e tentar resumir porque a parte doutrinária a parte da doutrina da Seminha Jeová é uma coisa muito complicada que devia ser feita com muito muito tempo eu também gostaria de dizer aos irmãos que além deste estudo que foi dado se alguns irmãos quiserem este estudo em PowerPoint basta dar-me o seu e-mail que eu depois irei enviar então o estudo completo para que os irmãos possam ver ora Espírito Santo as testemunhas Jeová negam que o Espírito Santo e é uma coisa interessante notem que no livro do Novo Mundo tradução do Novo Mundo as testemunhas Jeová escrevem Espírito Santo com letra minúscula o Espírito Santo que não é Deus não é uma pessoa mas que é uma força como a eletricidade é uma força ativa é a força ativa e invisível de Deus sem vontade própria sem personalidade e negam que a salvação seja uma dádiva de Deus ora a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é Deus é uma pessoa divina a terceira pessoa da trindade e não é uma influência ou também um poder qualquer a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é Deus é eterno é onipresente é onisciente os irmãos naquele esboço que viram há pouco que fala Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo podem encontrar esta afirmação e nós verificamos que a deturpação das Sagradas Escrituras é muito grande na tradução do mundo mas outro versículo que as testemunhas de Jeová usam para negar a divindade do Espírito Santo e confundem as pessoas em Atos capítulo 2 verso 4 e diz-nos assim e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem dizem as testemunhas de Jeová todos foram cheios do Espírito Santo então como é que as pessoas podiam ter sido cheias de outra pessoa se o Espírito Santo é uma pessoa como é que as pessoas podiam ter sido cheias de uma outra pessoa os irmãos compreendem como o Espírito Santo atua e sabem nas nossas vidas nós tivemos esta experiência do Espírito Santo operando e como ele vai operando nas nossas vidas e transformando cada um de nós e isto é muito bom ora o certo é que o Espírito Santo encheu daquela vez 120 pessoas ali estavam e quando nós verificamos que eles espalharam eles começaram a falar e foram cheios de poder do Espírito Santo falando com ousadia aquilo que tinha no seu coração ora ainda outro testemunho que nestas palavras que outra coisa que as testemunhas de Jeová dizem que para o Espírito Santo ser uma pessoa ela tem que ter intelecto vontade e emoção será que o Espírito Santo não tem estas três coisas? ora nós dizemos que sim e nós mencionamos aqui três versículos em João 14 26 João 16 8 Efésios 4 30 nós verificamos então que o Espírito Santo tem intelecto tem vontade e tem emoção em João 14 26 nós lemos que mas aquele consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito ora qual é o atributo aqui? é o intelecto não é? nós verificamos aqui que o Espírito Santo tem intelecto em João 16 8 lemos e quando vier quando ele vier o consolador convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo aqui o ato encontramos o ato de convencer alguém portanto é vontade ele convencerá o mundo do pecado o Espírito Santo convencerá em Efésios 4 30 nós lemos e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estás selados para o dia da redenção entristecer tem a ver com emoção não entristeçais o Espírito Santo e tantas e tantas vezes nós entristecemos ao Espírito Santo o tempo está a correr mais depressa do que eu vamos agora ver outro ponto de doutrina salvação dizem as testemunhas de Jeová que a morte de Jesus na cruz não garanta a vida eterna a salvação é obtida pela fé e obediência só as testemunhas de Jeová obterão a salvação pregam a salvação pelas obras principalmente assistindo às suas reuniões e expandindo a sua seita ora o que é que a palavra de Deus nos diz a Bíblia dizem diz-nos que a salvação não é conquistada vindo somente de forma gratuita e o apóstolo Paulo quando escreveu a igreja de Éfeso no capítulo 2 versos 8 e 9 ele expulgo que pela graça sois salvos através da fé isto não vem de vós é um dom de Deus não pode ser obtida por obras para que ninguém se glorie então verificamos aqui a palavra de Deus contradiz aquilo que estes testemunhas Jeová dizem ainda sobre a salvação dizem as testemunhas Jeová que a experiência do novo nascimento será restrita a um grupo apenas de 144 mil testemunhas Jeová e que somente estas poderão viver para sempre com Deus no céu todas as outras testemunhas Jeová ficarão na terra gostaria de dizer aos irmãos que este versículo já está a ser muito pouco falado pelas testemunhas Jeová sabéis porquê? porque eles já são mais de 144 mil e isto começou a criar um grande problema mesmo entre as testemunhas Jeová então se nós todos somos testemunhas Jeová porque é que uns salva e outros não só 144 mil então eles dizem que estes 144 mil não são os crentes normais são todos aqueles que pertencem às direções das diversas células que elas têm ora o que é que a palavra de Deus nos diz? o apóstolo Paulo diz porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer temos um Deus temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eterna nos céus ora meus amados irmãos eu gosto imenso daquelas palavras que o apóstolo Paulo diz em certa altura bom é estarmos aqui não é? mas estar com Cristo é muito melhor não é? e a grande a grande benção que nós temos nós crentes temos é sabermos que no dia em que Deus nos chamar nós iremos viver eternamente com Ele o próprio Senhor Jesus quando disse aos seus discípulos eu vou preparar-vos o lugar quando Ele disse na casa do Pai há muitas moradas não é? Ele disse tão bem aquele que vem a mim tem a vida eterna e tem e disse fez uma afirmação muito muito bela que nós devemos guardar nos nossos corações é que ninguém as arrebatará da minha mão nós iremos viver com Cristo eternamente quando Deus nos chamar não é? os irmãos já verificaram se nós disséssemos que nas nossas igrejas só os pastores os diáconos e os professores da escola medical iam para a salvação os outros poderiam perguntar o que é que nós estamos aqui a fazer não é? ora nós devemos ter cuidado e vamos falar agora da imortalidade a Seminha Jeová ensina que o homem não possui uma alma imortal visto ser semelhante aos irracionais quando o homem morre a sua alma deixa de existir até à ressurreição a morte é um período de absoluta inexistência os maus terão outra oportunidade a receber a Cristo durante o milénio e sob circunstâncias mais favoráveis os que ressuscitam terão 100 anos para tomar uma decisão e se não obedecerem ao evangelho durante este tempo o tempo do milénio serão completamente aniquilados e mais uma vez eu digo aos irmãos isto que eu estou a mencionar é tirado dos livros de doutrina das Seminhas Jeová se os irmãos forem aos diversos livros de doutrina que eles têm encontram exatamente tudo isto não é? ora a palavra de Deus nos diz que o homem tem uma alma que é incorruptível e é imortal a palavra de Deus é clara quando afirma que quando nós morremos a nossa alma deixa o corpo e nós lemos na palavra de Deus e muitas vezes nós os pastores usamos esta passagem da Sagrada Escritura nos funerais o Espírito o corpo volta à terra e o Espírito volta a Deus e o Deus não é? ora nós também verificamos que a palavra de Deus é clara quando diz que o lugar dos crentes é no paraíso o lugar dos crentes é do paraíso e o lugar dos incrédulos é de facto um lugar de tormento e nós não podemos falar em Apocalipse capítulo 7 verso 9 nós lemos o apóstolo João dizendo depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações tribos povos e línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do cordeiro trajando compridas vestes brancas e com palmas das mãos ora meus amados irmãos nós encontramos aqui esta grande verdade não é? é impossível contar o número de salvos o número é incontável mesmo e a palavra de Deus nos garante todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador pessoal terão a vida eterna irão usar eternamente não ficarão cá à espera do segundo milénio vamos agora falar da alma qual o significado da palavra alma e as minhas Jová usam muito eu gostaria de lembrar os irmãos que esta palavra ou uma palavra qualquer pode ter diversos significados por exemplo eu lembrei-me desta palavra manga os irmãos que estiveram em África gostam muito da manga não é? nós podemos encontrar a manga como sendo um fruto da mangueira mas também podemos encontrar manga a manga do casaco não é? e aqueles que têm viaturas sabem que a viatura possui uma peça que se chama manga não é? a manga do eixo e às vezes quando se parte é um problema não é? entramos em despesas portanto nós verificamos que aqui a palavra alma pode ser encontrada em diversas com diversos significados e vamos ver então agora vamos ver como é que a alma se refere a pessoas em êxodo capítulo 1 verso 5 nós lemos todas as almas pois que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas nós estamos aqui temos aqui uma referência da alma a pessoas todas as almas que descenderam depois encontramos a alma referente-se ao sangue em Levítico 17,14 porque é a alma de toda a carne o seu sangue é pela sua alma por isso tenho dito aos filhos de Israel não comereis o sangue de nenhuma carne porque a alma de toda a carne é o seu sangue aqui está referente-se ao sangue vamos ver agora a alma referente-se à consciência em Isaías 1,14 as vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma já me são pesadas já estou cansado de as sofrer portanto nós encontramos aqui referentes-se à consciência já estava o profeta já estava aborrecido e também se refere à vida em Génesis 2,7 lemos portanto nós encontramos na Sagrada Escritura diversos significados de alma mas vamos agora ver melhor em Mateus capítulo 10 verso 28 nós lemos e não temeis os que matam o corpo e não matam a alma temeis antes aqueles que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo e nós perguntamos se a alma e o corpo fossem a mesma coisa que sentido teria este texto nenhum não é? aqui fala das coisas distintas do corpo físico e da personalidade da pessoa a alma vamos em Filipenses capítulo 1,23 nós lemos o apóstolo Paulo dizendo mas de ambos os lados estão em aperto tendo desejo de partir e estar com Cristo porque isto é ainda muito melhor ora voltamos a perguntar se o desejo do apóstolo Paulo era estar com Cristo se a alma fosse corpo qual era o sentido deste texto? não havia lógica nenhuma em 2 Coríntios capítulo 5 versos 1 e 2 nós lemos porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste apanáxio se desfizer temos de um Deus um edifício uma casa não feita por mãos e terna nos céus continuamos a perguntar se a vontade do crente é deixar este corpo feito do pó e estar com Cristo que sentido teria este texto se o corpo e a alma fossem a mesma coisa mas vamos ainda mais um bocadinho em Hebreus capítulo 9 verso 27 nós lemos e como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo a pergunta que nós fazemos é esta o que é que este texto está falando a pessoa morre o corpo é sepultado e a alma continua a sua trajetória é isto que a Bíblia está ensinando portanto os irmãos veem que este ensino sobre a alma a imortalidade da alma que esses unhos de Jeová afirmam não é bíblico mas vamos ainda agora para o outro lado outro ponto muito importante sobre o inferno e mais uma vez peço desculpa aos irmãos de eu não estar a desenvolver mais estar a a andar porque eu gostaria de acabar esta parte de doutrina que é portanto ora as comunhas Jeová dizem que o inferno é apenas o túmulo a sepultura a morte física o fogo eterno não existe e que a doutrina do inferno com fogo e chamas onde os ímpios são atramentados e torturados eternamente depois da morte não pode ser verdadeiro por quatro razões a primeira razão porque é totalmente contrária às escrituras a segunda razão porque é irracional a terceira razão é contrária ao amor de Deus e a quarta é repugnante à justiça a ideia evangélica do inferno dizem foi uma invenção dos teólogos e do diabo esta é a afirmação ora vamos ver qual é a origem da palavra inferno no velho testamento nós encontramos escrito em hebraico a palavra xeol xeol no novo testamento escrito em grego nós encontramos a palavra hades e o que é que nós verificamos quando Jerónimo por volta do ano quatrocentos traduziu a bíblia em latim ele traduziu estas duas palavras xeol e hades como inferno que significa habitação dos mortos assim xeol em hebraico hades grego inferno latim inferno português é exatamente a mesma coisa portanto embora eles digam que não foi assim mas a bíblia e a história nos apresenta também a bíblia nos apresenta que o castigo eterno dos que morrem sem salvação é exatamente o inferno e foi o próprio senhor Jesus que deu um ensino extraordinário sobre este assunto e que nós podemos encontrar em diversas passagens que os irmãos depois podem ler sem dúvida alguma as escrituras dizem-nos que o castigo eterno é um castigo consciente para aqueles que não creem em Deus as minhas Jeová afirmam que morre ali tudo não é? morrem e acabam tudo mas a palavra de Deus nos diz que o inferno é um lugar de tormento consciente as pessoas sabem que estão a ser atormentadas e também o inferno é um lugar eterno para aqueles ora vamos os irmãos lembram-se da história do homem rico lá no inferno ele o que é que ele nos diz ele diz-nos que ou melhor a passagem bíblica que nós lemos mostra-nos que aquele homem tinha consciência do lugar em que ele estava depois em Lucas os irmãos podem encontrar isso também a palavra de Deus nos diz que o inferno é um lugar de sofrimento é um lugar de dor é um lugar de tormento é um lugar de eterna perdição é um lugar de ira os irmãos lembram-se daquela passagem que depois ele diz senhor diz para irem avisar os meus familiares deste lugar em que me encontro e o que é que a palavra de Deus nos diz é impossível ir de um lugar para o outro tem os profetas tem lá os crentes tem lá a palavra de Deus leiam estudem aceitem creiam isto é importante portanto a doutrina do inferno na bíblia nos mostra exatamente o contrário das simunhas de Jeová outro ponto muito importante que mostra muita confusão às pessoas são as transfusões de sangue transfusões de sangue as simunhas de Jeová dizem que a alma está no sangue e por isso elas proíbem seus adeptos de fazerem transfusões de sangue com a alegação de que não pode passar a alma a outra pessoa pois se desobedeceria ao mandamento e amar a Deus com toda a alma e citam diversas passagens ora os irmãos já verificaram e têm lido nos jornais têm ouvido nas notícias casos terríveis de pessoas que para salvarem as suas vidas precisam de uma transfusão de sangue e que as simunhas de Jeová se negam terminantemente a aceitar as transfusões de sangue ora eu gostaria de mencionar aos irmãos aquilo que a testemunha de Jeová se baseia sobre a não transfusão de sangue dizem as testemunhas de Jeová em Génesis 9.3.4 e aqui nós podemos acompanhar bem pelo livro da nova tradução do novo mundo diz na tradução deles todo o animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento como no caso da vegetação verde deveras-vos dou tudo somente a carne com a sua alma seu sangue não deveis comer e em Génesis 9.3.4 na nossa Bíblia diz tudo quando se mova que é vivente será para vosso mantimento tudo vos tenho dado como a erva verde a carne porém com a sua vida isto é com o seu sangue não comereis portanto notem que tanto aquilo que a Bíblia nos menciona como aquilo que está mencionado na tradução do novo mundo das testemunhas de Jeová não diz que é proibido as transfusões de sangue diz não comereis não comer não é receber sangue não comer mas vamos ainda a mais alguns versículos em Levítico 3.17 nós lemos no livro a tradução do novo mundo é um estatuto por tempo indefinido para as vossas gerações em todos os vossos lugares de morada não deveis comer nenhuma gordura nem sangue algum não deveis comer diz a tradução do novo mundo e a Bíblia diz estatuto perpétuo será nas vossas gerações em todas as vossas habitações nenhuma gordura nem sangue algum comereis nós continuamos a verificar até uma nova edição enquanto estes versículos não forem substituídos por outras palavras que a tradução do novo mundo também fala apenas em comer em Deuteronómio capítulo 12 versos 16 e 23 nós lemos somente não deveis comer o sangue deves derramá-lo na terra como água apenas toma a firme resolução de não comer o sangue porque o sangue é a alma e não deves comer a alma junto com o sangue e diz a Bíblia assim então somente o sangue não comereis sobre a terra o derramareis com água somente esforça-te para que não comas o sangue pois o sangue é a vida pelo que não comerás a vida com a carne continuamos a verificar que aquilo que a palavra de Deus nos menciona e que o livro a tradução do novo mundo das escrituras sagradas continua a falar em comer comer sangue em Atos capítulo 15 e 20 nós lemos no livro tradução do novo mundo mas escrever-lhes que se abstenham das coisas poluídas por ídolos e na fornicação e do estrangulado e do sangue e na Bíblia diz mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos da prostituição do que é sufocado no sangue ora meus amados irmãos nós verificamos aqui que as minhas jovás estão a ensinar uma coisa que na sua própria tradução do novo mundo não está escrito não diz transferir sangue de uma pessoa para a outra diz não comereis o sangue ora o que é que sucede muitos ou melhor quase todos as minhas jovadas conhecem a origem da proibição das transfusões de sangue mas não divulgam quem primeiro recusou a transmissão a transfusão do sangue foram os nazis que se intitulavam uma raça superior era a raça ariana e eles não recebiam sangue então com medo que fosse sangue de negros ou de judeus e ficassem contaminados eles odiavam as outras raças aqueles que já têm assim uma certa idade já como eu lembro-se da segunda guerra mundial o que é que se passou aquele extermínio terrível dos judeus não é para que a raça ariana se fosse sobre isso e fosse cada vez mais purificada e esta heresia data de 1945 ano em que a torre de vigia a decretou portanto notem que a guerra foi de 1939 a 45 e eles só em 45 é que então decretam esta lei ora o tempo e o lugar em que foram escritos os livros da bíblia mencionados foram muitos séculos antes de Cristo e ninguém sonhava com transfusões de sangue portanto nós verificamos se são coisas que os homens pensam que são verdade eu tenho dito muitas vezes eu tenho muito medo com aquelas pessoas que fazem dos seus pontos de vista pontos doutrinários e nós encontramos muito isso às vezes nas nossas igrejas eu lembro-me eu era pequeno não me lembro desta situação mas lembro-me que as minhas tias me contaram que a minha mãe já era casada já tinha filhos e um dia foi arranjar o cabelo e foi chamada ao gabinete do pastor e levou uma ripada como nós costumamos dizer porque era pecado ir arranjar o cabelo às vezes nós fazemos nos nossos pontos de vista pontos doutrinários e temos de ter cuidado temos de ter muito cuidado dizem as testemunhas jová que a bíblia condena os que recebem sangue ensinam que pode causar problemas mentais e psicológicos ora nós voltamos a mencionar aquilo que lemos há bocado em Levítico capítulo 3 17 a alma está no sangue ora se este sangue pode dar vida a uma outra pessoa se pode prolongar a vida de uma outra pessoa não estará de acordo com a função com que a palavra de Deus lhe atribui quem se opõe à transfusão de sangue quando esta é a única salvação da vida humana contribui para a sua morte meus amados irmãos este ponto é muito muito importante a bíblia o menciona também eles falam muito do Armagedom os irmãos já ouviram também falar sobre o Armagedom esta é a principal doutrina das seminhas de Jeová e eles falam exatamente por causa do final do mundo do fim do mundo anunciado e é interessante notar que as seminhas de Jeová anunciaram a primeira vez que anunciaram o fim do mundo foi para 1914 falhou depois 1917 falhou 1918 falhou 1925 falhou depois 1975 e também falhou e agora esta data é mantida em segredo eles dizem apenas que o Senhor Jesus virá mas não dizem o dia a palavra de Deus é clara também quando nos diz o dia e aí a hora ninguém sabe só o pai portanto meus amados irmãos o Armagedom podem vir e podem vir as guerras para fazer a separação dos bons dos maus que não é verdade vamos terminar falando então de outros ensinos que as seminhas de Jeová têm e todas as igrejas cristãs tanto católicas protestantes ou evangélicas são uma organização de Satanás portanto os irmãos já sabem aqui desta igreja nós somos uma organização de Satanás segundo as seminhas de Jeová e dizem as seminhas de Jeová que todas estas religiões formam a grande prostituta apocalíptica ninguém pode salvar-se a menos que abandone a sua igreja e se une ao movimento russelista dizem as seminhas de Jeová que os magos que visitaram Jesus lá em Belém eram servos do diabo dizem eles também que os sacerdotes celestiais de Deus os tais 144 mil privilegiados terão poder de purificar as pessoas do pecado e da imperfeição afirmam eles que o comércio é obra do diabo Satanás e os demónios serão puros e simplesmente destruídos condenam também os feriados nacionais a celebração da Páscoa e do Natal e até proíbem o festejar dos aniversários dos próprios filhos e do cônjugo declaram ser contrária à Bíblia o dar-se presentes por exemplo na época do Natal recusam-se a soldar e a prestar juramento à bandeira nacional e a empunharem armas mesmo em legítima defesa afirmam ser pecado dar a vida em defesa da Pátria dizendo que tal ato é idolatria e também não participam na política em eleições locais nacionais ou internacionais justificam-se que estão isentos da lei do Todo-Poderoso que lhes ordena permanecerem imunculados neste mundo meus amados irmãos nós terminamos dentro do tempo nós fomos avisados antes para terminarmos mesmo a hora tivemos que avançar muito rapidamente e nós procurámos neste estudo demonstrar sucintamente que as minhas que as minhas de Jeová aturpam os prontos principais da nossa fé adulteraram a tradução da Bíblia negam a trindade negam a divindade de Jesus não creem no Espírito Santo como Deus negam que Jesus ressuscitou corporalmente não acreditam no tormento eterno e só aceitam a interpretação da Bíblia segundo os escritos de Rússian Rússian foi o principal fundador das testemunhas Jeová por fim meus amados irmãos apenas um apelo ao lidarmos com membros desta seita é muito importante termos muita paciência são pessoas enganadas por essas doutrinas embora estejam convictas que estão dentro da verdade eu quero dizer aos irmãos que quando uma pessoa vai para a testemunha Jeová durante dois ou três anos ela está apenas numa classe em que é metralhada com versículos os versículos principais que depois quando saem de casa em casa então poderem apresentar sempre esses versículos portanto aquilo metem-lhes umas talas e então é só aquilo que eles têm que dizer portanto nós devemos pedir a direção do Espírito Santo e a sabedoria do alto para que possamos ficar firmes e ter a resposta precisa quando alguém nos pergunta a razão da nossa fé é importante outro outro conselho que eu gostaria de dar aos irmãos é o seguinte não haja discussão com a testemunha Jeová quando alguém vos bater à porta e geralmente aos sábados e aos domingos logo de manhã começam a andar de porta em porta digam obrigado eu não estou interessado eu já sou um crente no senhor Jesus e diplomaticamente desculpem não quero continuar e acabou a conversa porque eles insistem eles estão preparados para insistir insistir até de facto manterem um diálogo de português de português de português O que é isso?